Fala galera, aqui quem fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, o vídeo de hoje são alguns experimentos muito interessantes aí no Fortnite Battle Royale. Já faz um tempo, né, que eu não trago um vídeo de experimentos aqui no canal, e eu acho que hoje é o dia certo, é pra trazer alguns experimentos bem bacanas, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, primeiro de tudo, né, como hoje é o Dia dos Pais, eu quero desejar um Feliz Dia dos Pais pra todos os papais que estão vendo o vídeo, e pra quem não tá ligado, eu também sou pai, né, então parabéns pra mim. Essa aí é minha filhinha, e tipo assim, comemoração ao Dia dos Pais, a próxima votação que eu vou trazer no canal é baseada em skins masculinas. Então, olhem só, se você quiser participar da próxima votação, é muito simples e rápido, no primeiro link aqui da descrição do vídeo, é para vocês escolherem as melhores skins masculinas que fizeram parte de passe de batalha. Eu ia colocar as melhores skins masculinas do jogo, mas como são muitas skins, ia dar muito trabalho pra fazer a votação, tá ligado? Então, eu decidi colocar somente as skins masculinas aí dos passe de batalha, Então, se você quiser participar dessa votação, é muito rápido mesmo, e além disso, você vai estar me ajudando muito a trazer um futuro vídeo aqui do canal, e com certeza, é um assunto bem bacana, né? Mas enfim, mano, sem mais enrolação, o primeiro experimento que eu separei no vídeo é o seguinte, se é possível eu puxar uma granada ativada com o arpão, porque todo mundo tá ligado, né, que o arpão, ele puxa qualquer item do jogo. Se tem material no chão, consumível, uma arma, um escudo, você pode puxar, né, o item mais perto de você, utilizando o arpão. Mas se eu, por exemplo, jogar uma granada, tipo, ativar a granada, jogar ela no chão, e tentar puxar com o arpão, será que eu vou puxar a granada perto de mim, e ela vai explodir na minha frente, ou será que o arpão não puxa a granada ativada? E olhem só a resposta desse experimento. Como dá pra ver no vídeo, se eu jogar uma granada no chão, né, ativar ela no caso, o arpão não puxa a granada. O que é um detalhe interessante, né, porque se eu largar a granada no chão, o arpão puxa a granada, tá ligado? Mas quando ela tá ativada, o arpão não puxa, então não tem como você fazer uma jogada desse tipo, mas eu, sinceramente, acho que será muito bacana se no futuro a Epic Games permitisse que a gente puxasse as granadas ativadas utilizando o arpão. Ia ser muito bacana a gente fazer um tipo de play, né, fazendo essa parada aí, mas, enfim, né, no momento, como deu pra ver, não é possível a gente puxar uma granada ativada utilizando o arpão. Olhem só, o segundo experimento que eu separei no vídeo é envolvendo os carros. Bom, os carros, né, foram liberados faz pouco tempo, é uma grande novidade dessa temporada, e o experimento que eu separei aqui envolvendo eles é o seguinte, o que acontece quando você está dentro de um carro e um tubarão ataca você? O tubarão destrói o carro ou não? E olhem só, Manos, a resposta desse experimento. Se você tá dentro de um carro comum, seja esportivo, ou uma caminhonete, um caminhão, e um tubarão te ataca, o tubarão não vai quebrar o veículo, tá? O que é um detalhe interessante, já que o tubarão praticamente quebra qualquer construção que tem no mapa do jogo, ele quebra a parede, quebra tudo, tá ligado? Mas ele não quebra os veículos, ele causa um certo dano no seu veículo, então se você tiver com um veículo com pouca vida, menos de 100, menos de 200, o tubarão vai acabar quebrando o veículo, porém se o veículo tá com os pontos de vida cheios, como no caso desse vídeo aí, o tubarão não quebra ele, mas o veículo ele voa pra trás, tá ligado? Como deu pra notar, o tubarão acertou o meu veículo, e eu fui jogado pra trás, como deu pra notar, eu acabei saindo da caminhonete automaticamente, e tomei 30 de dano também. Ou seja, os tubarões, eles acabam sim, né, dando dano em você, dependendo aí se eles acertam em cheio ou não no veículo, então tome cuidado, se você estiver utilizando carro, né, caminhonete, caminhão, não passe perto, né, do tubarão, ele pode estar causando dano aí em você. E olhem só, manos, o terceiro experimento que eu separei aqui, é o seguinte, um experimento muito interessante, se é possível eu colocar fogo em alguma construção que está debaixo da água. E manos, eu não esperava que esse experimento ia ser tão interessante, porque eu acho que a Epic Games pensou muito bem, na hora de colocar essa mecânica, vou dizer assim, aí de pegar fogo dentro do jogo, né, todo mundo sabe que essa mecânica foi lançada nessa temporada, eles colocaram, né, no jogo a pistola sinalizadora, colocaram também os vagalumes, que eles têm esse poder, né, vou dizer assim, de colocar fogo aí em certas paradas pelo mapa. E olhem só que interessante, se você colocar várias construções na água, e se você dá um tiro de pistola sinalizadora, as construções pegam fogo, porém as construções que têm contato com a água não são destruídas, como deu pra notar, somente as construções debaixo da água ficaram intactas, tá ligado? Elas ficaram, né, com a aparência aí que pegaram fogo, mas não tomaram nenhum dano, tá ligado? Então é uma parada bem interessante, se você estiver debaixo da água e algum oponente jogar sinalizador perto de você, as construções não vão tomar dano, somente as que estão acima da água não têm contato com a água. Enfim, achei um experimento bem bacana, pra mostrar aqui no vídeo, né, caso vocês não sabiam também. Outro experimento que envolve veículos que eu separei aqui no vídeo, é o seguinte, se é possível eu sair voando lá em Chaminé Chamoscantes dentro de um carro. Porque, tipo assim, todo mundo sabe que lá em Chaminé Chamoscantes tem aquelas paradas bem grandes, tá ligado? Que eu nunca sei o nome, mas enfim, né, todo mundo sabe do que eu tô falando, que você sai voando bem alto, né? E, tipo assim, quando você tá dirigindo um carro, você pode sim entrar nessas paradas e você sai voando, como dá pra ver no vídeo. Só que um detalhe bem interessante é que o carro não pega impulso, ele só voa pra cima, mas não vai pra frente, tá ligado? Então, se você tá fugindo aí da tempestade, lá perto de Chaminé Chamoscantes, não vale a pena você pegar o carro e entrar nessa parada gigante, porque o carro, né, só vai pra cima, mas ele não pega impulso. Vale muito mais a pena você sair do carro e sair voando, né, com Sousa Delta, com certeza. Você vai fugir, né, bem melhor aí da tempestade, né? Mesmo assim, acho que muita gente já deve ter feito esse experimento, porém, achei bem bacana pra ser mostrado aqui. E, por fim, gurizada, o último experimento que eu separei aqui no vídeo, também envolve veículo, que é o seguinte, qual é o veículo mais rápido pra ser utilizado aí no mapa do Fortnite? Vocês devem estar se perguntando por que eu tô fazendo esse experimento, já que a resposta é óbvia, que é o carro esportivo. Ele é bem mais rápido, tem turbo e tudo mais. Bom, se tratando de velocidade máxima, de fato, ele é o carro mais rápido, só que um detalhe que a gente tem que levar muito em consideração é que boa parte do mapa do jogo, a maior parte do mapa, na verdade, não tem estrada, não tem asfalto, tá ligado? Tem grama, vegetação, estrada de chão e tudo mais. E o carro esportivo, o carro médio, eles andam bem rápido somente no asfalto. Passando aí, né, pela grama, eles são muito, muito lentos, tá ligado? E olhem só, como dá pra ver no vídeo de fundo, eu fiz uma corrida com um amigo meu até um posto de gasolina ali no mapa, e ele foi pelo asfalto utilizando o carro médio, e eu fui, né, cortando o caminho ali pela grama, estrada de chão, utilizando a camonete. Já que a camonete, né, anda muito mais rápido aí nessas vegetações do mapa, tá ligado? E como deu pra notar, eu cheguei antes que ele. Claro, né, que não teve tanta diferença assim, chega alguns segundos antes somente, e ele pode, né, ter errado o caminho, pode não ter dirigido muito bem também, enfim, né, depende de muitos fatores. Porém, o que eu quero mostrar com esse experimento, é que a camonete é tão rápida, né, quanto os carros, né, médios que você usa no asfalto. Já que com a camonete você pode atalhar aí pela vegetação, e você não perde velocidade. Então depende muito da situação da sua partida. Eu tô percebendo que a galera tá escolhendo somente, né, os carros rápidos, pra andar pelo mapa, né, achando que vai andar bem mais rápido, só que não é bem assim, né, já que no mapa não tem somente asfalto, muitas áreas do mapa não tem asfalto, tá ligado? Tem somente grama, vegetação, estrada de chão, então com certeza a camonete pode ser uma ótima escolha, dependendo da sua situação. Enfim, achei o experimento bem bacana pra ser mostrado aqui no vídeo, afinal, os carros é uma grande novidade lançada no jogo aí nessa última semana, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos experimentos que eu falei aqui, e se você tem alguma ideia, né, alguma sugestão de um experimento que eu possa trazer no futuro do canal, fique à vontade para deixar nos comentários, com certeza vai estar me ajudando bastante, ok? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E não se esqueça também, né, se você quiser participar da próxima votação, como eu falei no começo do vídeo, no primeiro link aqui na descrição, tem a votação, né, para vocês escolherem as melhores skins masculinas já lançadas de paz e batalha. Se você quiser participar, é muito simples e rápido e com certeza vai ser um vídeo bem bacana que eu vou trazer no futuro aí do canal. E também mande esse vídeo para os seus amigos, que adoram, né, saber aí de alguns experimentos dentro do Fortnite, né, tenho certeza que eles vão gostar de ver esses experimentos que eu mostrei no vídeo de hoje. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!